Cada escola defendendo o seu tema, defendendo o carinho das suas famílias. Importante aqui na passarela, São Miguel Paulista, na comemoração dos seus 459 anos, receber a presença de cada um de vocês. Parabéns, parabéns a todos os professores, mantenedores de colégio, virtudes de colégio, toda a comunidade. Agora, ainda tem surpresa aqui na passarela da ONU, guarda aí, e da coisa boa que estarão acontecendo, aqui registrado o reto do reto, o reto aberto, conosco aqui também, o artigo da festa da Fita Costa, do 10ºC da nossa região, obrigado Fita Costa, é assim, vocês dois de ano, vocês dois de volta. E aí E aí E aí